Conta com imagem ao vivo da Lagoa, direto na central do tempo, Camilinha. Meu Polito, já vimos nossa floripa mais bonitinha, né? É, esse céu tá estranho. Tá esquisito, uma névoa que não é úmida, temos uma sensação de serração, mas ainda assim um ar mais seco. E tem outra coisa que tá diferente, você com certeza já percebeu que a cor do nascer e do pôr do sol anda um pouco mais intensa. Bem assim, mais laranja, com tons fortes, é até bonito de se ver. Pra você ter uma ideia, tá tão intensa a coloração do sol que esse registro foi feito hoje de manhã na Serra, em Urubici. Só que esse brilho aparentemente mais intenso do sol, ele tá se manifestando não só na Serra Catarinense, mas em todo o nosso estado e até em outras áreas do Brasil. O motivo é que não é nada legal. As queimadas na Amazônia, a fumaça tá vindo de lá pra cá pelas chamadas correntes de jatos de baixos níveis. Elas têm um nome grande, mas funcionam de maneira simples, como rios, que trazem fluxos de ar que carregam essa fumaça densa das queimadas pelo nosso território nacional. Essa condição deve se intensificar no fim da semana, com ele sofrendo uma mudança. O vento vira de norte aqui pra Santa Catarina e nós devemos ter outros episódios de cores intensas no céu e muita névoa por aqui. Só que até a sexta-feira chegar, nós vamos ter uma interrupção nessa realidade. Hoje tem instabilidade a caminho de Santa Catarina, é uma frente fria, sistema de chuva, que está se deslocando neste momento no estado gaúcho. Ela tem fortes níveis, pelo menos enquanto estiver, fortes núcleos, perdão, pelo menos enquanto estiver em território gaúcho. Ao avançar pro nosso estado, essa frente fria com grandes nuvens de chuva vai ir perdendo força. E por isso hoje a gente ainda não vai ver essas pancadas em Florianópolis. É amanhã que a chuva deve fazer aparições em todo o nosso estado. Com mais intensidade durante o período da tarde, já que vai estar acompanhada de um vento mais intenso, com rajadas de até 70 km por hora. E com essa chuva, as temperaturas tendem a cair. Percebam que a oscilação dos termômetros é tímida na capital. 13 pela manhã, com 18 de máxima. São José, mínima de 11, máxima de 17. E Palhoça, oscila entre 9 e 16 graus, bem geladinho por lá. E a chuva logo vai ir embora. A semana vai se despedir com o sol por causa da entrada de uma nova massa de ar seco e frio. Como esse ar frio é de fraca intensidade, nós vamos sentir sim temperaturas mais baixas, só que apenas no período da manhã. Durante a tarde, esquenta, até porque tem sol. É a boa e velha amplitude térmica que ele sobe e desce nas temperaturas. E no sábado, nosso destaque é o vento, com rajadas mais intensas na Grande Florianópolis e Litoral Sul. Lembrando que é vento norte. Não vento sul. Então ele não deve ser tão frio assim, apesar de carregar esse efeito colateral das queimadas. Obrigado, Camila, pelas informações. Está todo mundo torcendo para essa fumaça se dissipar o quanto antes. Quem tem algum tipo de alergia está sofrendo pra caramba. A gente tem uma condição que atinge o país inteiro. Em Brasília, nós tivemos agora um registro de umidade do ar abaixo de 5%. Então precisamos de chuva em todo o país, até por aqui. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Situação maluca, né? A pior queimada de todos os tempos no Brasil. Mais de 114 mil quilômetros de florestas queimadas. todos os biomas praticamente atingidos no país.